Para sentir de perto a Tua presença Não, não posso me distanciar Quando o véu do templo rasgou-se ao meio Deu-me a chance de me aproximar E apesar de falho contigo falar E ser Teu amigo, segredos contar Ter o privilégio de Te adorar Tudo isso quando me ponho a orar Quando oro, vejo o céu por dentro O Pai me abraça e traz alento Oro pra lembrar a minha alma Tenha calma Se eu tenho Deus, não há o que temer Nem sempre em palavras consigo expressar O que minha alma quer contar Outras vezes falo pra desabafar Mas o melhor mesmo é Te adorar Pois é Te exaltando Que percebo então Que não há motivos Pra preocupação Nada me separa Do Teu grande amor Então tenho tudo Então tenho tudo Se tenho Senhor Quando oro Vejo o céu por dentro O Pai me abraça e traz alento Oro pra lembrar a minha alma Tenha calma Tenha calma Tenha calma Se eu tenho Deus, não há o que temer Não temerei Não temerei Não temerei Não temerei Orando eu vencerei Orando eu vencerei Quando o aro vejo o céu por dentro O Pai me abraça e traz alento Oro pra lembrar a minha alma Tenha calma Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus, não há o que temer Se eu tenho Deus Se eu tenho Deus, não há o que temer